Alô, alô galera do JJ Podcast e hoje eu quero dizer uma coisa pra vocês, o podcast que eu mais esperei, mais esperei, esse é o podcast número 68 e eu esperei, eu esperei, esperaria mais tá, 67, esperaria 200, 300, 400, não importa pra fazer o podcast que eu vou fazer hoje. Vai ser uma aula, é uma aula, todas as vezes que eu encontro esse cara aqui, esse mestre, ser humano maravilhoso e que vocês também vão aprender um pouco, eu vou aqui me dedicar, me esforçar muito que as minhas perguntas, minhas colocações e que esse ambiente provoque um aprendizado tremendo pra nós, mas é uma referência pra mim, não só como cara que sou hoje, mas uma referência como atleta, como pai, como líder, como escritor, como cara que gosta de altíssima performance. Eu só tô aqui hoje com o mestre Bernardinho, caralho! Obrigado, obrigado, mas olha, pode ter certeza que a recíproca é mais que verdadeira, porque como é bom estar do lado de vocês, do seu lado, aprendendo, trocando. Mentoria é uma via de duas mãos. Sim. Poder assistir uma live sua, trocar com você, me questionar sobre aquilo que você diz, aquilo que você coloca no seu dia a dia, sigo, vejo, acompanho, porque a gente cresce, a gente evolui quando a gente se questiona. Como é que eu posso melhorar o meu desempenho? Qualquer área da nossa vida. Sim. Como? De que maneira? O que eu preciso mudar? Que trambolho que eu preciso largar? Sim. O que eu preciso fazer? Então, eu acho que vocês provocam de uma forma bacana, muitas vezes incisiva, dura, mas doce. Quando eu digo doce, assim, de verdadeira preocupação com as pessoas, com as famílias, provocam esses questionamentos, que geram mudanças. Eu tenho visto depoimentos. Sim. Eu já recebi um depoimento sobre um livro, uma pessoa que leu o meu livro e transformou. Eu vi de tantos depoimentos que você recebe de pessoas que transformam suas vidas a partir de insights, de provocações, de aulas e tal, que você e todo o seu time, sua equipe, seus sócios, trazem para as pessoas. Então, uma honra estar com você. E eu olho para você, eu falo de generosidade, porque você mostrou para mim sempre o quão generoso você é. Não apenas comigo, quando você apoiou o Instituto, fez coisas que você faz, mas com as pessoas à sua volta. Então, uma honra para estar com você. Conta comigo sempre. Deixar claro aí para vocês, gente, que a gente está gravando esse podcast em caráter ultra especial. São exatamente sete horas da manhã. A gente está gravando, a gente chegou aqui seis e pouco. E o Bernardinho falou, vamos gravar. Porque o Bernardinho hoje tem jogo, tem treino, tem palestra, tem tantas tarefas. Ele falou, não, vamos gravar. E está sendo para mim, putz, muito especial. Eu tenho tanta coisa, cara, para te perguntar e tanta coisa para te falar. Nos últimos dois ou três meses que eu tive contato contigo, você me marcou profundamente em dois momentos. O primeiro foi quando estava eu, você e Gustavo Borges, no Rio de Janeiro, sentado numa mesa, que era um restaurante, era uma pizzaria. E essa passagem eu quero contar. E uma outra, que eu vou começar com ela, que eu pedi, eu estava dando um curso. Bernardinho, você consegue dar um pulo aqui para falar com a galera? Vou. Ajeitou, ajeitou o teu horário, pegou o voo, saiu do Rio, veio, pegou, veio até Alphaville. Saiu de Uberlândia. Uberlândia, né? Isso. Palestrou e já voltou e já foi para o outro lugar. Foi assim, uma coisa incrível. E a gente sentou assim num espaço. Eu falei, Bernardinho, caramba. Medalha Olímpica como atleta, medalha Olímpica como feminino, medalha Olímpica, campeão olímpico como masculino, sete vezes no pódio como treinador e como atleta, renome, escritor best-seller, reconhecido nacionalmente, reconhecido mundialmente, reconhecido no mercado, na indústria do vôlei, na indústria do esporte, na indústria do empreendedorismo, negócios, track record violento. Aí você me ouvindo assim, né? E eu falei, tá mais fácil dar treino agora? Aí você falou assim, as dúvidas só aumentaram. Tá mais difícil. Aquilo me marcou absurdamente. Aí você falou, é por isso que eu estou aqui. É por isso que eu te escuto. E eu falei, porra, meu, se o Bernardinho, que tem todo esse resultado, diz que as dúvidas só aumentam, quem sou eu para não ter a humildade de estar sempre aprendendo modo aluno o tempo inteiro? Aquilo me marcou muito, Bernardinho. Você falou, assim, eu acho que na vida nós somos sempre aprendizes, né? Então, assim, líderes são lifelong learners, aprendem a vida. E esse é o processo. E você falou a palavra-chave, que é a humildade. Onde é que a gente perde isso? A humildade que nos faz entender que a gente não sabe tudo, tem tanto a aprender. Tem tanta gente que quer se conectar e aprender. Então, lá nós estivemos lá, no seu evento, aquela galera maravilhosa, encontrei pessoas incríveis. Me fizeram perguntas, me fizeram pensar também. Estive ali, passei um pouco da minha experiência, compartilhei um pouco da minha experiência, mas ouvi muito. Então, assim, estar ali, aberto para ouvir, para entender, para ver histórias de vida diferentes, me fazem pensar na minha vida, em crescer e fazer aquela história. Qual é o próximo passo? Ok, nós já... Eu acho que a mensagem tem que ser, assim, orgulho do que a gente fez. Poxa, que bacana. Para aí pensar onde você estava. E muito interessante, você me disse, estávamos subindo aqui no elevador, você falou, olha, as pessoas falam do esporte, transição de carreira. São 19 anos de transição de carreira, ou 6 anos de transição de carreira. Sabe aquele sucesso de transição, da noite para o dia que durou mais de 15 anos? Ou seja, é preparação, estudo, dedicação. Tenho fotos suas com suas primeiras turmas, com 10 pessoas e tal, e agora com essa turma toda ao seu redor. Isso é o processo. Eu acho que a única coisa que talvez eu tenha melhorado com o tempo é a qualidade das minhas perguntas. A qualidade das suas perguntas. Não é a qualidade das minhas respostas. Quando um treinador vem a mim e faz uma pergunta sobre alguma coisa, eu falo, bem, eu tenho uma resposta, mas não sei se ela é a melhor, mas eu tenho uma boa pergunta para fazer em relação a isso. Muito bom. Eu acho que a mentoria é isso, é você fazer e provocar nas pessoas, através dos seus questionamentos, melhores perguntas. Eu não tenho as melhores respostas, melhores perguntas. Então você falou de coisas importantes que é, primeiro, humildade. Humildade. Quando a gente faz liderança, que é um tema que me toca muito, assim, que eu quero olhar os grandes líderes e dizer, por que são os líderes que nos inspiram, né? Você tem uma característica de um líder que é fundamental, é a humildade. Eu uso sempre aquela teoria da janela do espelho. Um grande líder, e você estava aqui, eu tive a vontade de vê-lo gravando assim na sua live e tal com a tua turma aqui. Quando a coisa sai bacana, tem êxito naquele evento que você está realizando, que natureza for, tem êxito, você olha para o seu time e fala, pô, galera, obrigado. Pô, Malu, obrigado, obrigado, foi ótimo. Se não fosse por vocês. Quando tem uma derrota, a coisa não sai bem, você olha para o espelho. O que eu poderia ter feito diferente? Por que eu não dei o suporte necessário às pessoas para que a coisa acontecesse legal? Isso é uma coisa que, quando você olha, para aquelas pessoas que são pretensos líderes, mas não são líderes, são apenas, têm um crachá de autoridade, quando dá uma vitória, ele olha para o espelho e fala, pô, sim, eu sou o cara. Quando dá uma derrota, ele aponta dedos. Pô, ele não fez o que eu mandei, como se a gente mandasse em alguém. Se não inspirar a pessoa fazer aquilo que você, de uma certa forma, propôs, ele não vai fazer. Nós estávamos aqui conversando ontem sobre essa questão da cultura. Como é que você mede a força de uma cultura? Que o líder é o guardião. O líder é o guardião daquela cultura. Certo. Como é que você mede a força? Quando você não está, as coisas acontecem e a dinâmica é da forma como se estivesse. Essa é a força da cultura. Porque as pessoas estão engajadas e agindo daquela maneira. Então, quando você perguntou aquilo ali, nós estávamos conversando, estava o Gilberto Silva conosco, estava a galera ali. Eu lembro de tudo, a gente está conversando. Eu falei, aquela troca. Ontem aqui com a gente, você falando e eu pensando. Eu estantei aqui ontem um pouquinho melhor do que eu entrei aqui ontem. Sentado nessa sala ali, no chão ali. Aí nós falamos para a sala do Tiago, conversando. Ele falou algumas coisas, falou de fé e tal. Eu falei, cara, isso aqui eu tenho que melhorar um pouquinho. Conversei com as minhas meninas ontem. Também era muito religiosa. Eu levei um pouco daquela pequena dica, daquela pequena insight do Tiago para algumas pessoas minhas também. Esses pequenos percentuais de evolução, eu sou economista de informação, fazem toda a diferença. Juros compostos no final do ano serão um gap enorme nessa história. Então é nisso que eu verdadeiramente acredito. Eu quero estar em lugares onde eu possa ser questionado, onde eu possa me questionar, onde eu possa sair dali e tirar alguma coisa de melhor. E ir para um treino. Ah, mas eu já fiz tantas vezes. Meu treino tem que ser diferente, tem que ser um pouco melhor. E aí às vezes eu saio chateado do treino, né? Eu digo, brincando, mas é verdade. Eu tinha vários apelidos na seleção, né? O Serginho me chamava de patrão. Até hoje, fala patrão e tal. O Giba de chefe. O Gustavo Grandão me chamava de professor. Mas todos os caras, é baluco psicopado. Esse cara é um psicopado. Todos. Porque todo dia, aquela coisa do treinamento, né? Treinamento é capacitação. É o dia a dia. É aquilo que nós falamos, né? Isso não é... Pô, não. É muita maluquice. É muito sacrifício. Não, não. Isso é o processo. Quando eu li Transformando o Suor em Ouro, eu ainda era nadador. Porque ele foi publicado em 2004. Foi publicado... Não, ele foi da Olimpíada de 2004. Isso. Acabou a história. E aí eu era nadador. E eu estava muito bem. Mas eu também já estava começando a ser um assistente técnico na borda da piscina como treinador. Então já existia, assim, um track record próprio, mas estava começando minha carreira como líder. Tinha lá uns meninos na piscina. E aí eu vi a história. Eu vi várias histórias. Quando você lesionou, e aí treinava com a bola na parede, aí recuperou mais rápido. E aí eu vi a história de um jogo que vocês iam fazer. Não lembro exatamente como era, onde era. E aí vocês chegaram num horário que a quadra estava fechada. E aí você treinou no estacionamento. Acho que umas 10 horas da noite. Aquilo eu falei assim, não, isso... Isso aí não existe. Isso aí está... Isso aí é historinha. É verdade. Não, aí escuro. Aí li... Aquilo eu achei, meu Deus, como que ele vai lá e não consegue abrir o estádio? E ele treina no estacionamento? Tá bom. Anos depois. Já tinha terminado minha carreira. Fui trabalhar no Instituto Neymar. que foi a primeira vez que eu te vi lá em 2014. Você foi na estreia. Isso, isso, isso. Eu tenho essa foto, vou te mostrar. O Neymar me dá a chance de ser o coordenador geral. Uma puta honra e tal. E aí é lá na Praia Grande. Quem mora na Praia Grande? Rodrigão. Rodrigão. Rodrigão foi dar uma palestra para a moçada. E aí, palestrou para a molecada do Instituto. Alguém tem alguma pergunta? Eu fui o primeiro. Deleu, já é uma pergunta. Rodrigão, aquela história do estacionamento, cara, é verdadeira? Ele falou, é. Conta um pouco dessa história. Essa história foi em 2003. Nós chegamos no Amsterdã, na Holanda. Era feriado. Na época, comemorava-se o dia da coroação da rainha. Aquela rainha, agora é um rei. Rainha já. Rainha Beatriz. E nada abria. E aí, o cara, olha. Lá não tem chuncho para você abrir e entrar por trás. Na Holanda, é o que é. É o que é. Mas aquela história é fazer o seu melhor com aquilo que está à sua disposição naquele momento. Nós não tínhamos nada para treinar. Nós tínhamos um espaço, que era o estacionamento. Liso, asfalto holandês, bacana. Nós tínhamos as bolas, tínhamos as pessoas, vamos treinar. Ah, o treino não vai ser o melhor? Não. É aquela história. Você não tem uma piscina de 50 metros? Olimpia para você treinar. Mas chegou no lugar, tem um hotel, tem uma piscina de 20. Não é o ideal, mas você vai treinar. Cinco voltas vai dar 100. E você vai treinar. Você vai, ao menos, minimizar a perda. Legal. Entendeu? Naquela situação que você tem. E essa história, ela não foi a única história. Eu fui dar uma palestra um dia numa empresa. Estava lá, uma galera, centenas de pessoas. Era um evento grande. E aí, alguém perguntou disso. Isso foi em 2003. E uma senhora que estava assistindo a palestra. Eu queria dar um depoimento. Eu falei, por favor. Olha, eu estava no Rio de Janeiro com o meu marido em 2016. E nós estávamos em pé do Rio Centro, na Barra. E nós estávamos pré-Olimpíada. Foi em 2016, mas pré, antes dos Jogos. Teve a Liga Mundial. Que agora chama-se Liga das Nações, não vou ler. E nós estávamos... Ia ter um torneio. Um dos torneios era no Rio. Para até, inclusive, testar algumas daquelas... Daqueles ginásios olímpicos. Nós jogamos no Rio de Janeiro. Ok. E o nosso jogo era 2 da tarde. Não tinha local para se treinar e tal. Nós estávamos num hotel, pertinho do Rio Centro. E tinha um estacionamento. Foi um estacionamento. Só que, ela falou... Olha, eu cheguei lá. Fui dar uma caminhada na ciclovia com o meu marido. Perto ali. Estava em um evento no Rio Centro. Fui dar uma caminhada de manhã. De repente, vi umas bolas. E fui lá perto. Quando eu cheguei lá, estava o Bernadinho com um grupo. Ano Olímpico, em 2016. Treze anos depois do primeiro episódio de estacionamento. Treinando no estacionamento pela manhã. Naquela manhã, jogamos à tarde contra o Irã. Esse torneio e tal. Ganhamos e tal. E seguimos. E fomos para a Olimpíada. Então, isso se repetiu. Mas não é porque era o estacionamento. Era um espaço aberto. Era a piscina que eu encontrei naquele momento. Entendi. Para fazer uma atividade com os rapazes. Entendi. Uma atividade de mobilização, etc. E tal. Porque você tem aquela coisa. Eu preparo mentalmente, fisicamente. Está preparado para... Para o jogo. Para o evento, etc. Mas, principalmente, tem uma coisa. Que eu acho que é muito importante para as pessoas. Que é quase que você trabalhar o seu senso de merecimento. Você vai fazer o Iron. Se você não treinar e não se preparar. Tem a principal coisa que vai te pegar. Às vezes, você é um cara que tem uma capacidade. Um VO2. Uma capacidade física já desenvolvida. Bacana. Natação de alto nível. E blá, blá, blá. Mas, tem uma coisa que te pega. Que gera insegurança. Que é quando você sabe o seguinte. Eu não me preparei. Como deveria. Eu não mereço. Exatamente. Então, ele fala. Essas pequenas ações. Elas desenvolvem aquilo que eu chamo de senso de merecimento. Eu fiz por onde? Eu fiquei até tarde. Eu acordei cedo. Eu vejo que tem mil clientes. Eu fiz mais uma vez. Eu me preparei. Quando você não faz isso. Gera aquela história do... Será que eu mereço? Você começa a entrar na dúvida de... E aí você dá uma fraquejada. Fraquejada. Você se sente importante. Importante. Por isso que eu falo. Se for galera. Vamos aliviar a nossa mochila. Tirar um trambolho. Um pequeno trambolho que você tire. Uma pequena coisa que você faça. Arrumar a sua cama de manhã. Você trabalha autoestima. E você vai para a segunda missão do dia. Dá mais uma. Primeiro eu fiz. Dá mais uma. Essa eu fiz também. Quando você não faz. Quando você aperta aquele botão soneca. E fica mais um pouquinho. É gostoso, né? É o que você fala. Caio fala muito. Que é muito legal. O bom hábito. Ele é cumulativo. Ele requer o que? Consistência. Sim. De novo. Não. Poxa. Eu nadei. Treinei hoje natação. Mas eu não saio da academia. Da piscina. Porra não. Eu estou pronto. Não. É de novo. E de novo. E de novo. O mau hábito. Recomerência imediata. Fiquei uma hora na cama. Que maravilha. Que prazer. Comi aquela coisa ruim. Que eu não deveria ter comido. Que eu estou burlando da minha própria dieta. O prazer é imediato. A boa dieta. Ela requer o que? A leitura. Ela requer o que? Acumular. Eu fui lá e li dez páginas de um livro. Bacana ler dez páginas de um livro. Mas não te traz o conhecimento daquele livro. Vai acontecer dez páginas. Mais dez páginas. Mais dez páginas. São trezentas. São pequenas conquistas diárias. Isso requer o que? Disciplina. Eu saí cedo do hotel pra vir com você pra cá. Tava meu companheiro, meu assistente dormindo lá. Fui lá. Arrumei minha cama. Não precisava. Mas gente. Poxa. Será que está ligado a minha disciplina ou não? Está onda ou não está onda? Entendeu? Será demais. Eu te escuto aqui e inevitavelmente não tem como não pensar também no Ironman. Está sendo um desafio muito difícil, Bernardinho. Não tenho dúvida. Não estou na minha zona de talento. Estou na minha zona... Eu fui um atleta velocista. Estou fazendo uma prova de endurance violentíssima. Dói. Mas tem uma coisa na minha cabeça que me martela todo dia. A última coisa que eu vou sentir, que eu não quero sentir, é que, putz, meu... Eu falhei na minha preparação. Não vou errar, cara. Eu não posso fazer isso comigo. Eu que escolhi, cara. Está aqui. Eu não posso lá terminar a prova ou não terminar a prova e saber... Sabe por que eu não terminei a prova? Porque eu não treinei. Cara, eu não treinei. Só depende de mim. Só dependeu de mim. E todo dia que eu treino, eu construo um tijolinho na confiança. E uma vez, um dia me perguntaram lá atrás, em relação ao Bruno, meu filho. Oh, Bernardinho, caralho. Coitado daquele moleque. Deve apanhar, deve sofrer. O cara deve dar chicotada nele e tal. Psicopata. A única coisa que eu falo diariamente para ele, falava... Hoje em dia ele tem uma disciplina e uma coisa até maior do que a minha. Ele é um dos meus mentores hoje. Realmente um cara muito especial. Aliás, Bruninho, cara, eu sou seu fã, você tem que vir aqui também. Não, ele vai vir. E ele fala o seguinte, eu falava para ele o seguinte. Lembre-se que, cada dia que você deixar de treinar ou de se dedicar ao treinamento... Entenda treinamento como a sua atividade, a sua preparação, aquilo que você faz. Está falando de esporte, mas para a vida. Cada dia que você dizia, é um dia a menos que você tem para se aproximar da realização do seu sonho. Se um dos seus sonhos nesse momento é completar o Ironman, todo dia você tem... E outra coisa, quando a gente fala de disciplina... Deixa eu passar aqui 24 horas próximas de vocês aqui. Quantidade de atividades, de desafios, de coisas, de coisas que vocês têm. O que é disciplina? É saber dizer não para um monte de coisa que vai aparecer. Escolher. Prioridade. Não prioridade desse, prioridade de. Então, você tem que ter aquele tempo dedicado àquilo ali. Porque senão, vai bater um certo arrependimento. E tendo arrependimento, a sua força mental, a sua capacidade de lidar com aquele desafio da sua área, vai ser menor. E aí, quando você estiver lá, depois do 180 de pedal, 42, você vai... Não, não. Então, faça. Tem aquele tempo. Não é as duas horas, mas uma hora bem feita. Uma hora e meia bem feita. Não, hoje eu vou dar duas horas. Então, sempre respeitando a tria de saúde, família e trabalho. Mas aquilo ali é uma meta que você colocou. O que você está vendo junto com a sua família. Você está ali. O seu feirinho está vendo você correr, você fazer as coisas. Lá, ela está dando uma força para você. Exatamente. É duro, é doído. Eu vou fazer um meio. Fiz 62 anos. Vou fazer um meio, mas sei lá. Tenho feito uma base de treinamento, mas vou me dedicar. Mas a partir de agora, tive a decisão que você passe pouco. Tocamos várias vezes da minha não ida para a França. E foi claro. Porque ao longo da vida, eu transgredi. Eu não sou... Eu errei, eu transgredi na ordem. Eu subverti a ordem muitas vezes. Certo. E eu errei. Agora eu aprendi. Eu não posso errar de novo. Posso errar diferente. Novos erros, né? Novos erros. Novos erros, sempre. Os mesmos, não. Não, os mesmos, jamais. Porque aí... Não. Então, novos erros. Mas não podia. Então, família. Saúde, família. Saúde, eu estou... Tenho permanentemente tentado fazer legal, bem feito. Mas família. Perfeito. Trabalho. É claro, as pessoas não entendem. Ah, não, mas eu não posso... Eu não vou dedicar a minha família 10 horas do meu dia durante a semana. A gente trabalha muito mais tempo. Mas a gente tem a qualidade, né? E a relevância da família está na nossa cabeça. Nossa importância. Fui para o treino ontem. Fizemos um... Semana passada, na faculdade, nós fizemos uma... Quem desliga o celular? As pessoas não desligam mais o celular. Eu, quando eu entro no treino, desligo o celular. Eu cheguei no ginásio, eu desligo o celular. O mundo não vai acabar duas horas que eu estou dando treino. Sim. Até porque é uma pesquisa em hardware. Você deixa o celular ligado perto de você durante uma palestra, durante uma aula, durante uma atividade de certeza, a sua capacidade de absorção e de foco naquilo ali, ela é menor. Só pelo fato que o celular está perto de você. Ligado, ele está ali. Virado, não importa. Ele só ficou ligado ontem para minhas filhas chegarem em São Paulo, durante o treinamento. Eu estava só... E ficou com o meu manager, meu supervisor. Fica aqui, monitora um pouco as minhas filhas. Está tudo bem, tudo bem? Então pode ligar o celular. Senão, não fica ligado. Naquele momento, foco total. Certo? Está com seus filhos e o seu celular. E uma das coisas dinâmicas que eu fiz, serve para a gente como laboratório. Eu fiz uma dinâmica na faculdade, 35 alunos jovens, 19 a 21, 22 anos e tal. Essa é a range aí, é o raio de idade. Fale duas coisas para mim. Uma coisa que eu quero saber, qual é o seu ponto forte? Sabe também, meu ponto forte, eu sou criativo, eu sou disciplinado e tal. Qual é o seu ponto forte? 35 alunos foram vários. Qual é o seu ponto fraco? O que você tem que trabalhar? Melhorar autoconhecimento e humildade. Dois pontos fracos vieram à tona de 35 jovens. Não sou disciplinado. Puxa, eu procrastino. Não, processo não, do meu jeito. Mas tem processo. Eu vou abrir a linha minha, não. A planilha que o treinador orientou. Tempo não, no meu tempo. Não, não tem prazo. A vida nos dá prazos. E o segundo é, eu lido mal com as frustrações. Um não, um. Nós vamos receber nãos. A vida não será sempre justa. Nós vamos falhar. Nós vamos errar. E aí? Assume que errou. Eu, puxa, errei aqui. Eu fugi da dieta. Eu não cumpri aquilo que eu prometi. Tá bom, e aí? Focando agora. O outro já foi. Aprendeu? Doeu? Segue em frente. Nós vamos errar. Não adianta ficar vivendo no passado. Vendo no passado gera uma certa quase depressão. Você fica ali e tal, tal. Olhar pra frente gera ansiedade. Certo. O único momento que você controla aqui é o agora. É o presente que a vida nos dá. A vida nos dá um presente, que é o presente. Nós estávamos aqui. É o agora. Fazer o melhor agora. Saindo daqui melhor, vou sair ali e fazer o melhor. Daqui algumas horas, quando for dar treino, você vai dar uma palestra. Aí depois, fazer o melhor ali, tendo vivido uma experiência com você aqui. Então, eu acho que assim, é disciplina e resiliência. E nós vivemos muitos anos numa área, eu continuo e você, de uma certa maneira, está muito próximo, que era do esporte. Sim. Era do esporte. Você quer um ambiente melhor pra você treinar disciplina e resiliência? Quantas vezes você perdeu? Quantas vezes você falhou no esporte? Lidar com os nãos. O mínimo de disciplina é pra ter êxito no esporte. Mínimo. Mínimo. Senão, você não vai ter. Você treina disciplina e resiliência. E um dos desafios que eu coloquei pros jovens, alunos, é durante duas horas que a aula dura, te liga o celular. Você não é capaz de ligar o celular? Não, é uma ferramenta. Mas agora você não vai precisar dessa ferramenta. Agora eu quero dedicação total a essas duas horas de debate. Dizem, não, e nós vamos fazer aqui. Eu quero duas horas dedicadas ao treinamento que você vai ter lá. Focada. Focada. 100% presente. Porra, é. Cara, putz, incrível. Já melhorou muito a minha semana, meu mês, as coisas que você falou. Porque eu me considero uma pessoa, Bernardinho, que também sou muito interessado em entender as coisas. Eu gosto de perguntar e estou melhorando cada vez mais as minhas perguntas. E sei que vai ser uma melhoria contínua. Eu tenho também um grupo de pessoas que eu lidero. Eu tenho uma empresa que tem muitos funcionários. Cada funcionário tem um sonho. Cada sonho é único. Tem um DNA. Tem uma impressão digital. É uma coisa muito dele. E aí eu estou sentado no Rio de Janeiro, que é o segundo grande momento, com, putz, meu, maior referência que eu tenho na natação. Gustavo Borges, o cara moldou a minha personalidade, Gustavo Borges. Incrível. Gustavo moldou o meu jeito de ser. Eu falo isso todas as vezes. Gustavo moldou o meu jeito de pensar. E disse, eu queria ser ele. De todas as formas. Eu queria nadar como ele. Eu queria respirar para o lado esquerdo. Você me lembra o Ilan Iverson falando, I wanna be like Mike. Que ele falou assim, várias pessoas inspiraram. Mas ele queria ser como o Michael Jordan. O Ilan Iverson, no discurso dele de agradecimento no Hall of Fame. Você queria ser como o Gustavo Borges. O Gustavo tem uma mania de colocar a mão na cintura, assim, perfeito. E aí eu olhava e eu falei, então eu acho que eu tenho que colocar a mão na cintura. Mimitizava o cara, né? Ele moldou a minha personalidade. Esses dias eu mandei mensagem para ele e falei, cara, muito obrigado. Você moldou a minha personalidade. Uma vez eu estava no evento, tinha 3 mil pessoas. E eu no palco. E quem estava na plateia? Gustavo. E aí tem uma foto eu e ele competindo. E eu lá, Joel Jota, aquele negócio. A galera... Eu falei, se eles querem realmente aplaudir alguém, Vocês vão aplaudir ele. Gustavo Borges. Meu, a turma virou e levantou a mão, subiu numa mesa. Eu falei, é pra ele. Puts, cara. Foi, assim, um momento incrível. É com ele que vocês têm que bater foto. É com ele que vocês têm que aplaudir ele e tal. Então o Gustavo na mesa e a outra pessoa você. E eu falei, cara, eu tô aqui com o Bernardinho. Eu vou ter que saber fazer uma pergunta pra ele que vai mudar o rumo da minha vida. Que vai mudar o rumo de alguma área. E aí eu comecei a elaborar a pergunta. Então eu falei, o que eu quero saber? Quem é o cara que eu quero ser? Bom, a gente tá falando de liderança. Eu quero entender liderança. Mas eu quero entender liderança num contexto da consistência. Como que monta time? Como é que cria time? Como é que pega uma nova geração e transforma? Depois pega uma outra geração e transforma? Pega time, desenvolve. Pega time feminino, desenvolve. Pega meninos e meninas pequenininho e tal. Eu lembro da Virna falando de você pra mim. Virna. Tô falando da Virna. Ela, cara, minha relação com o Bernardinho. Virna. E aí eu te fiz uma pergunta. Falei, Bernardinho. Pô, qual é o principal atributo que você observa quando você monta o seu time? Aí você falou, existem vários. Tamanho da mão, tamanho do pé. Esse cara é forte e tal. Mas a principal coisa que eu observo que eu olho é vontade. Vontade. Coloquei no meu coração pra sempre. Assim, isso. As pessoas falam, pô, você contrate alguém na empresa que tenha paixão. Mas você identifica isso. A vontade da pessoa de realizar. Aquela pessoa chega aqui, ela vai fazer, ela vai pegar. Ela vai botar a luz pra... O que tiver, ela tem vontade. Tem um caso de uma menina. Isso foi emblemático. Ela fez um tryout. É uma peneira. Como tantos nossos jogadores fizeram. Eles não passaram em peneiras e depois as pessoas não identificaram. Os treinadores não identificaram. Essa menina, uma peneira nos Estados Unidos, tinham lá 50 meninas. E segundo o treinador que fez a peneira, que conduziu, né, essa teste, ela era talvez a técnica mais fraca. Nem era fisicamente. Mas ela demonstrava uma vontade, uma energia. Ele ficou incrível. A coisa tocou, cara. Ela errava, pegava a bola, falava na frente das outras, ia, ia, ia. E ele deixou ela na peneira. Essa menina se tornou uma medalhista olímpica. Em Barcelona, ganhou um bronze olímpico. Daquelas 50 meninas, foi a única que se tornou olímpica. Esse pequeno exemplo, que foi após, já um monte de minha carreira, simplesmente ele trouxe o retrato de alguma coisa que eu sempre acreditei. De aquilo ali, claro, quando você é uma pessoa com muita vontade, que tem isso, que tem um talento, ele se torna um ícone. É o Michael Jordan, é o Phelps, estamos aqui, cercado deles aqui. É o Gustavo Borges. Montade, um talento, uma capacidade física, um biotipo muito adequado para, o cara vai embora. Mas o que transforma é aquilo ali. Sim, aquilo. Desculpa. E eu continuo aprendendo, porque não é simples o processo e tal, porque como é que você monta? A primeira pergunta é que a gente vai, com quem que nós vamos? Ok. Ah, tem essa empresa e tal, que a gente fala sobre isso também, ontem conversando aqui, e aí, para líderes e tal. Com quem que nós vamos? Eu quero essa galera comigo, que está aqui comigo, tal, e faz e tal. São as pessoas certas. A primeira pergunta é, com quem sempre? E sabe quando eu me sinto assim, falei? É quando a jogadora, o jogador e tal, o atleta, ele passa uma temporada comigo, ou um tempo, e eu não vejo uma evolução, não vejo um crescimento. Eu falei com você. Não, eu aprendi muito não, mas eu falei. Por quê? Não era a visão de a pessoa certa. De repente, não tinha aquela vontade que eu imaginava que ele tivesse, não tinha aquele sonho maior, o que quer que seja, ou eu não encontrei as formas corretas de estimulá-lo. Você falou, como é que eu, pessoas e tal, como é que eu alimento o sonho dessas pessoas? Quando a Vila chegou, ela veio do Rio Grande do Norte, ela usava óculos, aquela Bernadinho, sotaque em Norte das Trindas, eu não sei passar. Filha, você vai passar aqui, ou você não vai jogar comigo, mas você vai passar. Eu acreditava, eu mostrei para ela que era possível e vamos treinar. E ela se tornou uma ótima passadora. Percepção e tal. Que era uma coisa que ela tinha uma certa dificuldade. Certo. E se tornou uma referência naquilo. Certo. Seu atleta olímpica, duas medalhas olímpicas e tal e coisa foi. Isso é um exemplo de milhares de outros. Certo. Mas ela é uma referência importante sobre isso. Mas ela tinha uma vontade de fazer, de realizar, que era dela. Até brincando, aquele sangue nordestino, sabe aquele cara que olha, não vai me derrubar e nós vamos fazer. Passei pela seca. Isso aqui não é isso aqui, um jogo de vôlei que vai me derrubar. Entendeu? Então, como é que a gente identifica isso? Como é que a gente vê isso, percebe isso? Agora, o líder tem uma tem uma missão e uma função. E aí, quando eu falo do líder, eu não falo de mim. Por exemplo, quando eu trago o Serginho, Escadinha, Escadinha, nascido na periferia de São Paulo. Ele tinha fome. O esporte, para ele, era uma ferramenta de transformação. certamente você tem seus milhares de seguidores, mentoradas, pessoas que, gente que tem fome, que quer fazer, que quer realizar, que deu errado aqui. Quantas vezes eu falei antes de conseguir, não é verdade? E, ele queria transformar. Ele venceu, a motivação dele não foi pela, pela paixão, foi pela necessidade. Necessidade. O que você propusesse a ele, ele ia fazer. O primeiro treino dele conosco na seleção, ou um dos primeiros, nós estávamos no Rio de Janeiro treinando, nós treinávamos numa academia que tinha ali na Lagoa, nós fazíamos parte da preparação lá, e você tinha umas quadras de areia, a gente treinava muito na areia, porque areia, o piso de areia, ela te gera dificuldade. É como você ir, de repente, nadar contra a corrente, nadar no mar com onda, diferente da piscina. Te faz desenvolver algumas habilidades, um ambiente de mais dificuldade para desenvolver certas habilidades maiores. Desenvolve outros elementos ali. E ele vomitou. Ele foi na lata de lixo lá e voltou. Verde ele estava. Mas não desistiu. Eu olhei para cá ali. Vai dar certo. Eu fingi que nem vi ele vomitando. Eu olhei para cá, deixei ele lá. Foi e voltou. Foi e voltou. Falei, isso vai dar certo. Ele não era o livre. Ele tinha chegado ali agora. Nunca tinha chegado na seleção. Nunca tinha ido para a seleção. O que ele mostrou, ele sentiu, não é um enjoo, uma vontade de passar mal, um passar mal aumentando, vai me tirar daqui. Essa é a chance da minha vida. Você viu escadinha indo e voltando, vomitando e voltando. E você olhou e nem falar com ele você foi. E ali você falou, o desire está aí dentro desse cara. Esse cara vai. Tem um americano que dizia isso. O Alvaro Teozola na Link. O show que aí falou assim, eu quero alunos, eu quero que tenham, seja um PHD. Mas como é que um atleta vai ser PHD? Você dirigiu algum PHD? Não existiu. A natação não tinha nenhum. Você hoje é um mestre, mas você na época não tinha condição, não tinha horário nem de estudar direito. É o poor, pobre, hungry, faminto e driven. Focado. Não está ali. Eu quero PHD. Põe no sentido do cara que quer realizar, que quer fazer. Hungry, tem fome, ele precisa, ele quer. E driven. O cara que olha aqui, ninguém vai me tirar disso aqui. E quando você olha para o seu time aqui, quantos anos vocês têm no grupo primo aqui? Era desse tamanhinho, eu lembro que era desse tamanhinho, fui lá fazer no escritório com o Tiago, um podcast com ele, ele tinha lá oito cabeças. Hoje vocês têm trezentos, sei lá quantos aqui. Como é que você faz com que todos esses aqui realizem seus sonhos? Parte disso aqui. Isso aqui é meu sonho também, eu quero fazer, eu quero realizar. Por que eu não? Eu vi aquilo tudo. O meu assistente foi falar com ele, eu não fui falar com ele. Pô, mas o Bernardins é insano. É duro demais. Não, é o processo. Ele foi e voltou. E ele é o maior campeão das seleções brasileiras. Ele é um dos maiores medalhistas olímpicos, ele tem quatro medalhas olímpicas. E outra coisa, natação, muito difícil, mas você pode nadar várias provas em uma natação. O vôlei é um processo, dura a Olimpíada inteira, e você só briga por uma medalha. Uma medalha, uma chance. Então ele foi a quatro Olimpíadas, e ele voltou com dois ouros e duas pratas. Consistência em 16 anos, absoluta. 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 Então é, e é time, ele é referência do time. Você fala uma coisa muito interessante, você falou uma coisa bacana, porque tem um pouco esse lugar comum, está com medo, vai com medo. Não, vai com medo, mas preparado. Senão vira pânico. Pois é. Você tem receio. Puxa, eu vou lá fazer uma palestra, mas eu estou preparado. Senhora, você está com receio, está com um certo medo, mas você vai preparado. Você não vai, assim. Você acha que você vai entrar numa final olímpica, sai para a piscina lá. Tem um buraco aqui, não tem? Sim. É entrar numa quadra, tal. Até o chocadinha falava, quem está com medo da mão, todo mundo da mão. Mas você tem a consciência da preparação. muito bom, quem está com medo da mão, ou seja, a gente assume que tem medo, mas... Dia 29 de agosto de 2004, é uma passagem interessantíssima, dia final olímpica de Atenas. Aham. Transformando o seu ouro em ouro, o ouro foi lá, em Atenas, em 2004. Próximo livro é, veio o ouro, e agora? Fantástico. A questão é, e aí o Giovanni, Didio, outra figura maravilhosa, quando eu cheguei a seleção em 2001, me toca o telefone, eu estava em Belo Horizonte com o meu time feminino. Ô, peraí, o que é o Didio? Eu não sabia na época, o apelido dele era Didio, Giovanni, Cávio, bicampeão olímpico, Barcelona em 92, e Atenas em 2004. Quais são os seus planos para mim? Ele perguntou. Eu perguntei para ele, quais são os seus planos para você? São seus para você. Eu sou um facilitador, mas você tem que ir. Eu quero, então prova. No dia seguinte, ele estava no nutricionista, e pá, 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 e ele veio como um soldado, não como um general. E ele disse o seguinte, eu sou reserva, eu sou reserva, eu vou ser o melhor reserva que o vôleibol mundial já viu. Ele se tornou o melhor reserva, porque ele não era titular, ele foi titular em alguns momentos, Giovanni, eu vou ser o melhor backup, eu vou desafiar os titulares a serem melhores, porque se ele não for bom, eu tomo o lugar dele. Mas ele falava desafiar. Dia 29 de agosto, estamos no vestiário em Atenas. Naquelas brincadeiras de criar a zona de desconforto, quando nós ganhamos o mundial em 2002, a nossa rotina era de nove a meio-dia, de cinco às oito, quer que seja. Só para te brilhar, chega uma hora que eu preciso anotar. Eu também, eu anoto. Eu até fiquei anotando você aqui. E aí eu falei o seguinte, nove a meio-dia era a nossa rotina. Aí eu falei, pessoal, ano que vem vamos começar às oito da manhã. Em 2003, começamos às oito da manhã. Rodava seis e meia, sete horas no café, sete e meia, sete horas a treinar. Aí ganhamos a Copa do Mundo em 2003, pela primeira vez no Japão. No aeroporto do Japão, falei, pessoal, parabéns, ano que vem, vamos começar às sete da manhã. Teve um gato que disse, então não vamos ganhar mais nada, onde é que você vai parar? E a gente continuou. Era criar desconforto. Aos campeões, o desconforto. Aos campeões, o desconforto. É a única forma da gente realmente testá-los. E aí, nós chegamos no vestiário em 2004. Estamos ali naquele momento, tensão, final olímpica. Ah, aquele frio na barriga, aquela coisa toda. Estamos no vestiário. Tinha um chart, um flip chart lá. E o Giovanni aqui, um quadro branco, o Giovanni botou, ninguém treinou mais do que nós. Ninguém merece mais do que nós. E certamente, ninguém acordou tão cedo. A brincadeira que ele colocou, até no sentido de relaxar a turma, trazia muito de verdade. Do senso de merecimento, da preparação, dedicação. Será que aqueles caras que estavam do outro lado da quadra tinham treinado tanto quanto a gente? Tinham acordado tão cedo? Tinham se sacrificado, entre aspas, tanto quanto nós? Eles não vão derrubar a gente. A ideia por trás daquilo, a gente, nós fizemos mais. Que animal. Entendeu? Era uma brincadeira, mas que tinha tanto de verdade, tanto de suor, tanto daqueles caras dos 300 espartanos que estavam ali. Os caras não vão derrubar a gente. Pode nem ser o que é que seja. Eles têm uma condição melhor na Itália, tem, nós vamos fazer o melhor com o que a gente tem no nosso acionamento, naquele ginásio em que chove. Tem uma coisa muito interessante que é a outra passagem. 2016. O jogo mais tenso das nossas carreiras. Foi o jogo contra a França em 2016. foi o mesmo dia em que o Thiago Braz, saltador com vara, ganhou do francês lá, nós ganhamos da França. Quem perdesse aquela partida, Joel, voltaria para casa em nono lugar. Era a última cidade. Imagina a gente perder aquela partida e sair da Olimpíada em nono lugar, no Rio de Janeiro. Frustração. Vamos para a partida. E existia, existe um ginásio em Florianópolis, que é chamado de capoeirão, e meu filho Bruno jogou muitos anos lá, ganhou muitos títulos lá. E como todo, quase todo ginásio do Brasil, infelizmente, tem goteira. Quando chove, tem goteira. É a nossa realidade. E todo jogo com chuva no capoeirão, o time do Bruno lá de Florianópolis, não perdia. Porque eles sabiam os caminhos da goteira, onde é que tinha goteira e não tinha, entendeu? Sabiam lidar com a diversidade das goteiras, digamos assim. Engraçado, nós temos um massagista Clivão, Clivão incrível, está na seleção, o cara faz tudo, um mentor da turma toda, que eles querem sabedoria de vida. E nós estávamos no ônibus e chovendo. Estava chovendo, meio chovendo e tal. E eles tinham uma brincadeira que era assim, choveu é nosso. Aí ele entrou no vestiário, o Bruno entrou no ônibus, estava sentado aqui, o Clivão sentado aqui atrás de mim, e ele olha assim, ele fala, Clivão, está chovendo. E o Clivão responde, choveu é nosso. E nós fomos para o Maracanãzinho jogar contra a França. Mas tem toda uma história por trás de tudo aquilo que a gente fazia ali. Até de confiança, choveu. Os caras não vão derrubar a gente na chuva. Sim. Foi um 3x1 duríssimo. E seguimos, lutando pela medalha. Mas ali foi o turning point. Era ganhar e sobreviver ou perder e ir para casa. Entendeu? Ali era o momento realmente de colocar tudo o que a gente tinha trabalhado e feito naquele momento ali na quadra. que você fala do Bruno e inevitavelmente nasce uma admiração, um questionamento, uma dúvida muito grande que é você lidera e liderou campeões e campeãs no esporte, na vida, nas suas profissões, mas você treinou o seu filho. E também deve ter tido momentos que teve que cortar que ainda não é a hora. A mídia deve ter falado putz, aqui tem sei lá, conflito de interesse pra caramba. não é fácil ser teu filho, mas também não é fácil ser o pai do Bruno, né cara? Não. Que é um craque com os méritos dele. Se perguntar pra mim qual é a principal característica dele, todos os treinadores com os quais ele trabalhou me mandavam mensagem. E a primeira menção nunca era o jogador, era a pessoa. Pô, a primeira vez que eu fui pra Itália jogar, eu pensei que eu vou chegar aqui e encontrar um campeão cheio de manias e desejos e vontades e encontrei um rapaz disponível pronto a ajudar o time a fazer e tal, tal, tal. Ele tem uma coisa de liderança, de se preocupar com um time verdadeiro, genuíno. Digo mais, ele tem uma inteligência emocional muito maior do que a minha. Ele é incrivelmente pelo DNA da mãe de ter essa coisa do cuidado, do carinho e tal, ele realmente tem uma coisa não foi fácil o processo. Ele foi cortado várias vezes antes de ficar. Foi cortado durante dois anos até que ele teve que estar ali e foi. Um momento difícil da seleção, inclusive. Mas ele já tinha ganho o respeito do time, o reconhecimento do time como sendo parte do grupo. Mas ele dizia até numa entrevista que muitas vezes no final de semana ele não queria me ver. Tão duro e tão exigente que eu era com ele que ele se sentia injustiçado. eu cobrei dele um ônus muito maior do que eu dei qualquer bônus. Eu hoje tenho consciência disso e os companheiros dele, nossos amigos e amigos dele diziam isso. Cara, teu pai tinha um médico que dizia um pai como esse para que ter um inimigo? de tanto que eu mas era necessário. Naquele afã, naquela vontade de mostrar justiça e coerência você acaba cobrando mais para não parecer que você está privilegiando. Entendeu? E ele dizia no final de semana eu não queria ver meu pai porque a semana já era tão dura eu fugia dele. E aí foi quando eu falei cara, tem alguma coisa errada nessa relação. Mas tudo é aprendizado. Está no ambiente de cobrança, dificuldade e tal. Eu nunca tinha dirigido meu filho num ambiente como esse. Como é lidar com isso? Como é? Porque não adianta ser justo. Você tem que parecer justo. Não adianta ser correto. Tem que transparecer a correção. Se não, será que? E o processo foi muito difícil. Nós entramos pela primeira vez num Pan-Americano como você bem sabe no Rio de Janeiro jogando o Canadá na estreia e ele entra e vai a dar 10 mil pessoas. Porque imaginavam que o corte do Ricardo tinha sido em função de colocar o meu filho. As pessoas um pouco condicionadas por parte da mídia tinham essa leitura. Mas aí voltando às pessoas aqui. Tem uma coisa na vida que é muito importante que é o foco. Focar, né? Como é que a gente foca? E no que a gente foca? O que é importante para você? É importante eu me preparar bem, eu ler bem, eu cuidar da minha família. Então tem coisas que eu tenho que focar. Para se focar, você tem que dizer não para algumas coisas. Diga não aos ruídos. O que é o ruído? Tudo aquilo que você não controla, isso é estoicismo, né? Tudo o que você não controla é ruído. O que a mídia vai dizer é ruído. O que eventualmente alguém vai achar é ruído. Você não controla aquilo. Você não controla, você controla as emoções, como você lida com aquilo. Se você disser aquilo condicionar as suas emoções, aí você vai estar se prejudicando. como é que você vai fazer para lidar com aquilo. Primeira coisa, o que é importante? Foca naquilo. O que você controla? Elimine os ruídos. Elimine os ruídos. Que foi uma outra lição que eu aprendi contigo. Acho que uns dois anos atrás eu te convidei para participar de uma live, aquelas das 5 horas da manhã, papo vai, papo vem, campeão, alta performance na vida, e aí umas 15 mil pessoas ao vivo, eu acho. E aí você solta. Joel, ninguém lá fora sabe o que a gente precisa aqui dentro. É isso. Controle os ruídos. Olha para dentro. Ninguém lá fora sabe. Ninguém lá fora sabe. Nem aquelas pessoas estão mais perto de você. É claro, você convive, conversa com a Lausa, ela tem uma boa noção daquilo que eu... Mas há momentos, não vai até lá o último. Ela está muito próxima. Ela vai próxima. Entendeu? Mas não vai. O meu filho, por exemplo, tem um pouco dessa proximidade, nós temos essa proximidade ali. E como a gente está na mesma área, a gente vive em certas, as mesmas dores. E a gente fala isso, a gente também está trocando. Chega um momento que eu já não sei mais se foi eu que falei, você que falou, a gente vai trocando. E é verdade. O fato é que incorpora. só tem dois tipos de dor. A dor da disciplina e a dor do arrependimento. Você escolhe. Qual que você quer? Qual que você quer sentir? Cada um de nós escolhe isso. E não há dor pior do que a dor do arrependimento. A se. A se. A se eu tivesse feito. A se eu... E nós vamos vê-las em alguns momentos. Sim. Eu podia ter me dedicado um pouco mais àquela pessoa. Eu podia ter me dedicado mais àquela pessoa. e eu digo isso aos líderes. Todos os líderes hoje virou quase que também um lugar comum. E a gente não pode falar automaticamente. Tem que falar sentindo isso. É. Tudo que a gente fala tem que falar sentindo, sabe? Isso não é bullshit. Né? Essa eu vou anotar. Eu estava aqui vendo você fazendo a live, vendo aqui pessoalmente um telefone assim, sem som, mas querendo entender, né? E vendo os comentários da galera. Você fala, você fala com sentimento. Você está ali, sabe, colocando para fora aquilo que vem de lá de dentro de você. Então é... E quando eu falo eu sinto e quando eu escuto também. Isso é uma coisa que a gente tem que desenvolver sempre, né? Que é escutar de verdade. Um dia eu estava numa live com você. Eu estou lembrando as coisas aqui, cara. Minha relação com você, né? E eu acho que eu estava numa live e eu te puxei. Alguma coisa aconteceu que você entrou e a gente começou a conversar. E eu estava passando por um desafio como líder. e aí você fala assim, às vezes a gente sabe que a gente tem que tomar uma decisão e a gente não toma e a gente posterga, posterga, posterga. E eu sei que é duro, mas... Cara, decide. E era um desligamento de um líder aqui da empresa. Eu lembro muito bem, sabe por quê? Tu lembra disso? Eu estava saindo de um treino e você me ligou depois. Bernardo, eu fiz. Eu desliguei. Pá, fui lá. Pá, direto, correto, mas eu tinha que fazer e eu fiz. Você me relatou depois. Dois aspectos aqui. Eu estava falando da questão da liderança. A gente fala muitas vezes assim dos nossos times. Em relação a essa decisão, a minha pergunta para todas as pessoas que estão conosco aqui agora, que estão assistindo podcast, é a seguinte. Quantas vezes você tinha que tomar a decisão? Sabia que tinha que tomar e você... Não, acho que melhor não. Espera. E depois se arrepende de ter tomado. E quando você toma, você poderia ter feito isso muito antes. Poderia ter feito lá atrás. Não fez. Mas se arrepende de ter feito antes. Você fica naquela posterga. Você procrastina e tal. Tome. A segunda coisa, a gente fala muito isso. O que é a coisa mais importante que você tem? O que é o mais importante? Qual é o grande asset do grupo, primo? Qual é? O time. Time. Pessoas. Quanto tempo nós dedicamos a pessoas? Se são os mais importantes, nós temos que dedicar mais tempo a elas. Então, esses são os dois insights para a gente pensar em relação ao time. E a decisões de líderes. Nós temos que dedicar mais tempo. Eu ontem cheguei do treino, na tarde e tal, jantamos e aí uma menina saiu. Eu fui... Ela saiu do jantar. Nós estávamos jantando, comendo ali no hotel e eu ia falar um negócio e eu ia até me brincar com ela e saiu. Eu vi que ela saiu um pouco transtornada. com o rosto meio como se tivesse alguma coisa acontecendo. Aí ela saiu. Aí eu mandei a mensagem. Está tudo bem com você? Aconteceu alguma coisa? Você pode falar? Eu falei, posso. Eu tinha ainda um call às dez e meia da noite. eram quase onze horas sobre um evento e hoje tal. Claro. Só que a chave, assim, que andar que você está. Só que a chave não para no outro andar. Eu falei, então desce para a recepção. Eu falei, estou descendo. Eu quero cinco minutos. Desci. Aí ela falou, não, porque amanhã o jogo é muito importante. Eu estou sentindo isso agora. É bom sentir. Não é bom sentir. Põe isso mesmo, essa energia e tal, mas isso não pode ser um peso para você amanhã. Tem que ser uma coisa importante, é relevante, eu vou fazer, etc e tal. E ela chorou, se emocionou falando. E eu falei, olha, o peso é meu. A responsabilidade é minha. Você vai fazer o seu melhor amanhã. A única coisa que você pode fazer é o seu melhor. Você não pode fazer além disso. Tira esse peso, foca naquilo que você sabe fazer, naquilo que é a sua atribuição, a sua função, fazer o seu melhor. Porque isso é sucesso. E eu trouxe esse insight do Dani Alves. Você adora? Eu adoro ele também. Adoro o Dani. Tive uma live com ele, cara. Ele é uma figura humana. Mas a gente troca coisas. Eu adoro o Dani. E olha que interessante. Ele está no momento, e a gente vê aqui os insights. O Barcelona, nesse momento que a gente está aqui, fez uma virada. O Barcelona estava mal para burro e tal. O Xavi, que é o novo treinador, que é um ex-jogador incrível, voltou. Ah, não, o Xavi. O que ele fez? A primeira coisa que ele fez, retomou os rituais de cultura, onde as pessoas se juntam e tal. Todo mundo toma café da manhã de novo. Quando chega, não é tomar café, toma com o time. Vai, não, é com o time. ritual de cultura. E trouxe líderes de volta. Dani Alves voltou para lá. Por quê? É uma pessoa que representa a cultura do Barcelona vencedor. Ele é um cara. E qual é o insight do Dani Alves? Sucesso é você dar o seu melhor todos os dias. Você pode dar o seu melhor todos os dias. Nem todos os dias você vai vencer. Sim. O êxito vai acontecer eventualmente. Mas o sucesso é você dar o seu melhor todos os dias. E tem a ver com o John Wooden. John Wooden. E tem a ver. Nós vamos ligando esses caras que são nossos líderes que nos inspiram. Sim. Sucesso é a paz de espírito proveniente da sua consciência que você fez o seu melhor. Eu entreguei o meu melhor. E quando eu vejo você, você fala, eu vou entregar o melhor nessa... rodar Brasil, nesse novo projeto seu, no projeto de a galera vir por um preço democrático, trazer a galera para você no teatro, com você presencialmente. porque é bacana ter uma live com 10, 11, 12 mil pessoas. Lindo. Mas você poder trocar pessoalmente. Quero olhar no olho. Olhar no olho. Quando eu vou numa palestra, às vezes as pessoas perguntam a técnica perguntando o que você gosta, o que você quer. eu quero ali o meu cabarinho, não quero nada, está tudo certo. Já foi num vestiário meu que... Não quero nada, um cafézinho, uma água, está tudo lindo. Mas eu quero uma coisa, quando eu estiver ali no palco, ali na frente da galera, não põe uma luz direta em mim. Senão vira um monólogo, você fica, você e a luz, acontece às vezes, você te cega um pouco. Eu quero a plateia com luz, quero ver as pessoas, quero ter a resposta delas ali. Sim. Me conectar com elas de verdade. Sim. Então a única coisa que eu peço é isso. O que me incomoda é quando eu ponho uma luz aqui e você não consegue ver. Para mim é a morte. Eu quero me conectar, eu quero ouvir, eu quero ver. Quero ver elas balançando a cabeça, eu quero ver elas assim, né? Ah, dormiu, porra, não me conectei com a pessoa, né? De modo geral, me chamam para fazer palestra assim depois do almoço. Ah, já peguei que me chamaram, né? Porque se alguém dormir aqui, eu vou dar uma bronca, eu vou chamar atenção e tal. Depois do almoço, daquela, né? Bombeira na turma. Mas o que eu quero é isso. Eu quero me conectar. Eu quero é olhar e ver as pessoas. E é isso. Contrate pessoas que você veja que estão, que tem esse brilho no olhar. São aquelas que vomitam e voltam. São aquelas que dizem, olha, é às sete, vou chegar às seis e meia. Eu brinquei, nós estávamos saindo aqui ontem. Galera, o Bernardinho vai vir aqui falar com a gente, nosso ritual de cultura e tal. Olha, mas não vai ser às nove não, vai ser às sete. Aí a galera fica olhando assim, quando eu passei. Mas, isso me alimenta. Bernardinho, por que ainda isso? Por quê? Porque eu adoro o processo. Vou sair daqui, daqui eu vou dar um treino. E não há nada que me decepcionasse do que um treino mal dado. Ah, mas o Bernardinho, você é maluco, tem outro treino amanhã. Mas eu não posso me permitir aceitar, não me incomodar com um treino mal realizado. Sim. Tem que me incomodar, porque aquilo é importante. É, outro dia, também te perguntei isso. o fundamento da motivação. Falei, pô, Bernardinho, conquistou tudo, aquele negócio todo. E aí, o que te motiva ainda? Aí você falou, Joel, no começo é, as pessoas são motivadas porque elas precisam. Depois, elas se mantêm motivadas porque elas são apaixonadas. São coisas, são fundamentos que são ditos que, pô, eu fico construindo a minha carreira, eu falo, o que vai me manter, cara, com tesão no que eu tô fazendo é fazer uma coisa que eu amo, cara, que eu curto e que nem parece que eu tô trabalhando. A gente tá aqui, isso é um trabalho, mas não é um trabalho, é um estilo de vida. E aí, as empresas, as pessoas, o Brasil te considera como um líder e muitos querem ser, se transformar em líderes. Eu quero te perguntar o seguinte, qual é a essência do líder? Porque o cara olha e fala, o Bernardinho é um líder, mas qual que é a tarefa? O que um líder faz? Qual que é a essência dele? E a segunda é, é pra todo mundo esse negócio? É. Essa é aquela coisa do nature or nurture, ou seja, de natureza ou você alimenta isso? Essas são as perguntas de um milhão de dólares. Mas só voltando ao início da sua colocação, nós subimos aqui no elevador hoje e você tava falando do seu sonho. Você falou, eu poderia chegar aqui, você hoje poderia, mas tem um sonho. Você fala do sonho com energia, com brilho no olhar de verdade, sabe, aquela coisa de fazer, de realizar. Não é só o resultado que as empresas estão provendo por vista de economics, bacana, realizar, fazer, show me do money, estamos fazendo, mas é o quanto isso impacta a vida das pessoas. Sim. E você fala de wellness, olha só, wellness, tem welfare, wellness, ou seja, é qualidade de vida, é bem-estar. E aí, nós estamos falando de emoções, estamos falando de condição financeira, também, estamos falando de saúde física, de tudo que envolve isso aqui é wellness para as pessoas. É uma plataforma que vai além de tudo. Ter um bom investimento na segurança e tranquilidade para você poder fazer uma série de coisas boas e você está nesse wellness como um todo. Então, tem uma série de pontos. Então, isso te motiva, isso é o teu sonho. Se esse projeto se afasta disso, você perde, não está mais, a paixão não está ali. Não é isso, o que move é além. E o que o teu sócio falou? Você é o cara para fazer. Porque o líder, e ele seu sócio mostrou um líder, o Tiago falou isso, ele quer que você realize o seu sonho. Pais, muitas vezes, e você viu isso na natação, quantos pais você viu lá na natação dos seus companheiros, dos seus rivais, que queriam realizar os seus sonhos através de seus filhos? Muitos. Isso é horrível. Muitos. Horrível. E eu falo aos pais isso, é o sonho deles, deles, não é verdade? Estamos aqui para ser minha ferramenta, para que eles possam realizar o sonho deles. Eu acho que o líder é o viabilizador disso, o líder é aquele que entende isso, como é que eu vou conseguir ser o viabilizador, o facilitador para que isso aconteça? O líder é aquele que olha para o seu time, para a performance do seu time e não apenas para os seus números. Seus números já não importam mais, o que importa é o número do seu time. É aquele que assume responsabilidades, é aquele que olha para a janela literalmente no êxito. O líder é o guardião dos valores. Como é que você lidera em casa? Você não vai botar lá uma tábua na sua casa, você é lá, quais são os valores da nossa família? Integridade, honestidade, respeito. Eles são intrínsecos, eles não estão escritos. Vocês vivenciam isso diariamente, mas você jamais vai permitir transgressões por parte dos seus filhos. Eles vão viver, vocês são os líderes, vocês e lá, elas são os líderes, ali, naquele ambiente. Então, os nossos alunos lá na PUC, a primeira pergunta, você quer ser um líder? Tudo bem, você pode ter nascido com algumas competências, com algumas qualidades, com algumas características que de uma certa forma facilitem esse percurso, ou você pode se transformar em um líder? Você pode sim, mas você quer? Essa é a questão. E não é apenas aquela figura, ah não, eu sou o líder, eu sou o Michael Jordan do meu time, eu lidero lá. E o preço? Porque o líder tem a responsabilidade. um dos melhores insights da série do Michael Jordan, que não é do Michael Jordan, ele é o protagonista, mas é do Chicago Bulls, que tem Phil Jackson, você tem vários outros que são divinos. O melhor insight para mim ali, tem tantos, é o seguinte, é quando ele diz que as pessoas criticam com razão, porque ele vai um pouco além, muitas vezes, daquilo que é aceitável quando ele cobre em excesso, quando ele vai e briga e ele pede desculpas, mas ele vai além. E depois as pessoas reconhecem, mas ele tinha que ter ido para nos levar onde nós tínhamos que ir. Ele tinha que ter ido. Mas ele falava, mas eu nunca cobrei de alguém ou exigi de alguém algo que eu mesmo não estivesse exposto a fazer. Porque liderar tem um preço, tem um custo. Cara, essa é muito boa. Vou anotar. E eu disse a vocês ontem uma coisa, liderar tem a ver com decisões difíceis muitas vezes. Você não ficou procrastinando aquela decisão? Mas como líder, você tinha que tomar aquela decisão de afastar alguém que poderia ser muito bom, mas que eventualmente não era a pessoa certa e adequada para estar no seu time? Você tomou a decisão? Liderar tem a ver com se conectar com as pessoas? Há dilemas importantes que líderes vão ter que enfrentar em algum momento, que é, primeiro, desempenho e cultura. É aquele cara que entrega muito, mas que você começa a ver que os comportamentos não estão alinhados àquilo que nós queremos viver aqui. decisões difíceis. Crescimento e cultura. Líderes têm que estar permanente se conectando para que a gente tenha uma empresa, não apenas conosco aqui que a gente está permanente conectado, mas com pessoas que muitas vezes estão longe. Como é que a gente mantém nossos valores fortes e tal, quando a gente não tem essa mesma proximidade com as pessoas? A gente tem que criar, formar novos líderes que sejam os Joia Jotas, os Tiagos, os Brunos, nas diversas frentes que vocês abrem. Os Bernardinhos lá com as pessoas. Isso é fundamental. Eu acho que a liderança é ela é both, como diz Joko. Sim. Joko fala discipline is freedom, a disciplina é a liberdade para você não ficar dependendo de você fazer aquilo que você vai fazer. Ele fala que a liderança é um pouco de tudo. Você pode nascer com capacidade de desenvolver e tal, e você pode nascer não me trabalhar e se formar. E eu não nasci para ser um jogador de vôleibol. Eu não tenho nenhum dos atributos para isso. Nenhum. Eu não tenho um cara com o tipo de pernas fortes, extremamente longilíndice. Não tenho isso. Eu soltava pouco e tal. Eu tinha a única coisa para estar ali, que era vontade. Eu adorava aquilo. Me tornei um bom jogador não excepcional. Nunca. Porque eu não tinha condições para ser. O meu filho se tornou melhor do que eu. Porque ele tem o DNA da mãe que trazem mais qualidades e atributos para ele fazer. mas ele não é um atleta excepcional e nem um talento excepcional. Ele se transformou num grande jogador. Está muito mais no mental, no desenvolvimento do que num talento natural. Sim. E eu conheci trezentos. Trocentos. Sim. Não viram? É uma escadinha. Ele falou eu quero ser e eu vou ser. Meninos, quando não eram nada, eram desconhecidos, novinhos, vieram de longe, uma situação difícil. Esse drive, esse driven que você falou. Mas vou dizer para você, vai além. Na tribo do triatlon, na tribo, que eu sou o verdadeiro peba. Eu também. Mas você tem uma coisa do nadador. Muito bem, nadador de potência, de velocidade, é diferente. Mas tem uma coisa assim, às vezes eu estou lá, fiz um teatro, um olímpico, treinando lá no Rio, há uns anos atrás, antes da pandemia. E nós estávamos na corrida no final, que são 10 quilômetros. Pô, estava doendo, estava calor, já estava meio dolorido. E eu estou lá, dois voltos. E eu passo para um rapaz, mais jovem, e ele querendo parar. Eu passo e eu venho aqui, vamos embora, vamos embora, para não, tem água ali, pega água e vamos nessa. Está doendo, caminha um pouco, segue, vamos embora. E eu ali, ele olhou, porra, mas então, deu aquela trotada do meu lado ali, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Aí no final, quando ele veio, porque para mim, nada que completar, poder ajudar as pessoas a completarem, de alguma maneira, a cara ficou, de poxa, nossa cicliste e tal, quando eu fui e tal, está lá treinando na convinhãozinha. E foi interessante, uma coisa bacana, essas conexões que criam, a gente aprende e tal, você teve uma queda dura, se recuperou e fez, eu tive uma queda recente, um tempo atrás também, não quebrei nada, mas rebentei o rosto e tal, que entrou uma madeira na minha roda, um pelote, que eu não tive o que fazer. Não tem, é rápido demais. Eu soube de uma amiga que estava no pelote, a primeira coisa que eu fiz, liguei para você, estava chegando no hospital, alguma coisa, como é que está, não está, não sei o que e tal. você cria uma conexão, você passa assim, poxa, eu me sinto quase, eu sou meio, eu não sou nada, mas eu sou meio, porra, eu sou coach do cara também, eu tenho que estar ali, eu não posso perder, o meu jogador que está lá, ele caiu, como é que ele está? Tiago Vinhal, nosso mestre, me chamou de velhote, velhote, como é que você está aí? Caiu, pelo amor de Deus, eu quero matar e tal. É interessante como é que a gente cria, como é que essas questões do esporte, de um sofrimento coletivo, gera conexões, você se conecta com as pessoas, você completar um Ironman, você se torna parte de uma tribo de milhares de pessoas que completaram o Ironman. Há uma conexão entre essas pessoas, e pouco importa se ele é o recordista mundial ou se é o cara que competiu em 15 horas, não importa, você é parte daquele time, está isso criando a conexão, e você se sente parte daquilo. Porra, demais, meu. Demais. Verdade, assim, hoje, o que você está mirando? Para onde você está indo? O que está aí no teu roadmap? Porque, putz, meu, eu continuo... Você tem muitas conquistas, e novas para ter, né? A quadra continua sendo uma coisa para mim muito importante, eu não vou nunca me afastar dela, eu não sei o que a quadra me reserva, mas eu vou voltar por ali. Tá bom. Mas eu quero... Minha quadra hoje, ela vai muito além da quadra. É um auditório com pessoas, é uma empresa com pessoas. Isso aqui é uma quadra. Vocês têm aqui, ali, um lugar que parece que é um gramado, literalmente, as pessoas sentam. Poder estar ali, conversar com as pessoas e trocar, aquilo ali é treino, é troca, é um pouco o que a gente faz ali. Não tem a bola, mas tem coisa a me fazer. Eu quero que eu esteja mais conectado, mas... E, ok, a internet nos propicia muitas coisas hoje, mas eu sou um ser muito analógico, um dinossauro, que gosta da questão da conexão mesmo. Então, poder estar com as pessoas e conectar e trocar. Eu tenho tido a oportunidade de conhecer muitos líderes, e muitos líderes me convidam para algumas coisas, e eu adoro, João. Adoro isso. Poder estar ali trocando 10, 15 minutos com vocês e sentir que algumas provocações que eu fiz fazem sentido. O Tiago... Vocês não gravaram o nosso papo quando ele veio perguntar assim? Que a gente possa ter muitos desses. Então, isso é o meu drive hoje. Porque estar conectado com vocês, com outras pessoas que eu admiro, que eu curto, que eu gosto, com quem eu aprendo. Isso me move de verdade. Vou de treinar, porque a conexão na dor é muito forte, né? Você treina lá de alguém, você sofre lá de alguém, né? Nós temos aí uma mentorada, a tua mentorada, Manu Rios, que é uma figura maravilhosa. Manu Zeta é incrível. Você acreditou e fez. Cara, ela é assim. Ela ontem já mandou. A gente vai lá, treina e tal, né? Quando a gente sai do treino, toma um café ou alguma coisa, sabe? Isso é parte daquela tribo ali. Eu tenho uma ex-jogadora chamada Maurizia Cacciatore, uma italiana. Foi jogadora da seleção italiana. Ela chegou para mim com 16 anos. Aquela jogadora, aquela menina indisciplinada. Eu conheci um pote de Nutella através dela. Eu não sabia o que era Nutella. Ela tinha um pote de quilo de Nutella na Itália. Nutella é um produto italiano. E ela era aquela ali e não queria nada e tal. E ela se transformou em uma atleta, se transformou em uma jogadora, capitã da seleção, uma referência. Hoje uma palestrante, hoje ela traz a mensagem. E ela tem uma frase, um pensamento que outro dia eu vou postar. E aí, obviamente, dar o mérito a ela, uma figura incrível. E ela vira e mexe, manda mensagem e tal. E ela diz o seguinte, uma medalha é o colo, é uma medalha no pescoço, colo, encarga no pescoço. Não vale tanto quanto o senso de apartenimento é o senso de pertencimento. Você é parte de algo. A medalha no pescoço não vale tanto quanto o verdadeiro sentimento é o senso de pertencimento. Eu pertenço, eu sou parte daquele grupo da seleção que conquistou aquela medalha. Exato. Entendeu? Então, ela fala isso de uma verdade. Eu sou parte desse time aqui. Ah, essa conquista, ok, mas a medalha vai estar aqui, vai estar ali. Mas eu fiz parte daquele grupo. Sim. eu sou parte desse grupo, eu sou parte disso aqui. Eu trabalho para realizar esse sonho aqui. Nada tem mais valor do que isso. E ela dizia isso para falar um pouco de team, de time. Tem um grande treinador que a gente, você fala de Tom Brady, eu sou um fã. Tem uma outra série muito bacana, tem que ver. Voltou. Voltou. Man in the Arena é a série de Tom Brady. Onde que ele está? Está no Star Plus. Tem que ver. tem que estudar. Tem que ver, tem que estudar. Então Man in the Arena. E o ex-treinador dele, Bill Belichick, quem se apresentou foi o atual treinador de Tampa Bay. Ele fez uma menção linda ao ex-treinador dele. Mas Bill Belichick, que é um super treinador, que foi treinador do New England Patriots, que foi treinador com os seis Superbocs com Tom Brady. Toda a resposta dele, ele fala assim, ele é muito frio, mas sujo. Ele é muito monocórtico, até. Ele é muito pragmático. I'm here, eu estou aqui para fazer a melhor decisão, fazer a melhor decisão para o time. T-E-A-M para o time. Tudo ele é time. Time. Ele está focado no time. Você está focado no time. O teu time, ele extrapola o teu time aqui do Primo, 200, 300 pessoas. São milhares de pessoas que formam o teu time. Exatamente. Você está aqui pelo time, você quer aprender, você quer ter um novo insight, você quer ler um livro. você vai em um evento de inovação e tecnologia nos Estados Unidos. Você treina e você absorve a experiência do treinamento para o Ironman, onde você vai transportar aquilo para o seu time. Disciplina, de fazer, da dor que você sentiu e de seguir. Tudo aquilo. Extrai lições, extrai insights, pensamentos para dividir e compartilhar com o seu time. No final da história, você é o cara que está liderando esse time, trazendo coisas que alimentam esse time, que provocam, que geram pequenos crescimentos que te energizam para você voltar. Para você voltar. E o time é muito poderoso. Eu estou aqui te ouvindo, aí eu estou lembrando. Hoje, na situação que eu estou, é uma situação, vamos dizer assim, de privilégio. Eu tenho uma, vamos dizer assim, eu tenho um trombone, que é esse aqui, são as minhas mídias, é um trombone, para falar assim, muitas pessoas assistem, escutam, veem. Então, eu tenho um megafone brutal. E esse megafone é uma situação de muito privilégio. E nesse megafone, as pessoas me perguntam, Joel, como, cara, você consegue ser tão disciplinado? Como que foi treinar tanto? Como? E aí, eu não posso, eu não posso, Bernadinho, responder em 2022. Eu tenho que voltar, meu, eu tenho que voltar. Volta 20 anos. Volta 25 anos. Onde você estava? Porra, eu estava lá com 18 anos. Você estava em Santos. Menino, meu técnico, o Márcio Latuffi, fala 40 tiros de 100 a cada 1 e 30. Para quem nada, sabe que é um intervalo na piscina de 50 metros e eu quero que você mantenha essa média. Não é só nadar. Você tem que estar nesse pace. E eu falo, consistência. Eu estou cansado, eu estou quebrado, esse é o quarto treino do dia, eu estou com as articulações todas doloridas, não dá para ele fazer 40 tiros de 100 e mandar um 5 de média. Só que eu olho para a esquerda, tem 20 caras comigo. Eu olho para a direita, tem mais 20. Eu não estou sozinho. Nunca. Mudou. E aí quando eu faço 18 tiros, eu estou... Eu escuto, vamos Joel. Meu técnico, vamos Joel. Puts, cara, é inevitável. Eu tive um time. Sempre. Quando você para e pensa, eu ouço, vejo você lá atrás, você, seu pai, sua mãe, permanentemente falando sobre as suas decisões, seu pai, sobre as coisas e tal, ele vai embora e deixa a mensagem mais importante com você e você assume a responsabilidade, pode disciplina que vai me levar a fazer as coisas corretas, etc. Não adianta só olhar para trás e dar esse valor. Muito orgulho dessa caminhada. Você parar e olhar onde você está, onde você está. Mas você tem aquilo que é importante para que você consiga seguir e inspirar as pessoas. Que é a humildade diante da sua missão. Orgulho e humildade. Porque não adianta se você não continuar tendo humildade de querer aprender todos os dias, de se dedicar todos os dias, de levantar e fazer que deve ser feito em detrimento daquilo que pode ser uma coisa a mais. Hoje eu vou largar e chutar e fazer. Não é que você não vai relaxar e não vai comemorar que é importante. Meu filho diz uma coisa que é muito importante que eu divido. Os três Fs. Foco, força e fé. Foco naquilo que é importante e naquilo que você controla. Força para lidar com a diversidade para seguir mesmo quando você está ofegante. Tem que seguir para olhar para o lado e força. Pega a força do seu time e vai. Para lidar com a diversidade e tal. Para reverter e tal. Lidar com os não. Porque nós vamos ter uma série de não. Os resilios. Força. E o terceiro é fé. Oferece sua fé e fé nas pessoas. Fé no trabalho. Mas tem o quarto F que é festa. Fá, comemore. Reconheça. E ele fala, pai, você é muito ruim nisso. E eu sou ruim. Mas não é para os outros ser comigo. E está errado. Está errado. E eu estou treinando para me conceder momentos de, poxa vida, vamos morar, vamos reconhecer, valorizar isso aqui. Momentos, o pessoal vai comer uma pizza na minha casa, comemorando o negócio e tal. E eu saí, fui para o quarto estudar. aí quando eu paro, eu falei, cara, isso aí está neurótico a coisa já. Mas eu estava preocupado com a próxima. E o Bruno me dizia, mas a gente vai comemorando aqui uma pizza com um time num campeonato e eles sentem a sua falta na comemoração. Mas eu já estava preparando a próxima. Entendeu? Eu falei, mas é para isso que eu estou aqui, para dar essa condição. Mas não está certo. Mas o que eu acho que é importante e porque as pessoas veem verdade. Não é que você traz uma história e ok, eu vou falar disso aqui e foi. Não, você continua. Eu olho para o Gustavo, o campeão que ele foi e tal. Aí outro dia eu coloquei com ele num avião. Tem um tempo já. Ele lá com livro, com caderno e tal, escrevendo, anotando. Ou seja, ele se preparando, trabalhando para quê? Para trazer para as pessoas uma mensagem, para falar e tal. E ter consistência e crescer e viver ainda numa outra área aquela disciplina, aquela coisa de preparação, de crescimento, de evolução, como um atleta da vida. Não como um atleta da piscina. Mais, digamos assim, na competição, entre aspas, arena é a vida. E é o que você traz. Você tem a sua formação ali, mas hoje a sua formação é diferente. São os livros, são as conversas, são as pessoas, são os ambientes que você convive, são os empreendedores que você troca, os empreendimentos que você conhece. Então, você tem isso de verdade. A hora que se tornar uma coisa que não é verdadeira, as pessoas sentem, veem. Então, é assim. A hora que você perder essa disciplina essencial sua, que você se afastar da sua essência, por isso que eu falo, líderes são guardiões de valores. Eu ouvi isso de um cara que é um dos maiores empreendedores brasileiros, Marcel Teles. E ele sempre, valores, valores. Esses são os nossos princípios. se se afastar deles, as pessoas se afastam de você. Não tem mais legitimidade. Então, quando você vai fazer um iron, não tem a ver apenas com um iron. Muito distante de algumas pessoas que tenham outros, mas é o... Como é que eu posso falar de disciplina com as pessoas quando eu não sou disciplinado? Quando eu não arrumo minha cama? Né? No símbolo de... Como é que eu quero mudar o mundo se eu não arrumo minha cama aqui dentro? Sim. Né? Se eu não tento fazer. Não é que a gente não... não tem os nossos pequenos momentos. Não, mas tem que ter o processo, a consistência. Eu acho que assim, isso são, na minha opinião, as verdades e a consistência e a coerência. Walk the talk. Né? Que faz com que as pessoas sejam conectadas, se conectem com você. Porque é de verdade. Se não fosse. Você fala da família e tal, você vê isso quando você está com seus filhos nas imagens, com as lágras. É de verdade. Né? E é algo que... que faz com que as pessoas realmente se inspirem. Sim. Não. Sem coerência, sem isso, não é verdadeiro. Né? Então, é por isso que eu que eu gosto demais de estar com vocês e de estar com outras pessoas onde eu vejo isso. E nós vamos ter momentos de dificuldade onde o time não está jogando bem, onde o time não está bem, onde a performance nossa não foi tão boa, no evento que nós fizemos, no curso não foi tão bom. O que é que você faz? Assume responsabilidade. Aprende. Nunca se perde quando se aprende de verdade. Você ganhou a aprendizada. Você não parte do mesmo ponto. Você parte com uma experiência a mais. Exato. E como é que você toma boas decisões no futuro? Baseado não. Através dos aprendizados do passado. Né? E como é que você... Os erros que você cometeu, qual você viveu, sem isso a gente não consegue. Eu acho que a gente tem que escrever um livro. Vamos escrever um livro? Vou sacanagem também falar isso no meio do podcast. Bora! Vamos escrever. Brunadinho, você gostou do papo, cara? Sempre. Eu gosto de estar com vocês. Caramba. O papo com vocês é sempre incrível. Que demais. Eu gostei muito. E sempre, antes de finalizar, eu faço uma pergunta que é importante. Eu poderia ficar aqui com você muito tempo. Eu quero ficar com você muito mais tempo. Aprender muito mais. antes da gente fazer a última pergunta, a turma te acha onde nas tuas mídias sociais, cara? Cara, eu sou péssimo, né? Você é o cara de Instagram, né? Eu sou isso aí só. Dando de oficial, mas eu sou ruim, eu sou ruim. Todo dia tem uma frasezinha ali. Todo dia um pensamento. E olha, atenção. Todo dia, cara. Isso não é para ensinar nada a ninguém. É um convite à reflexão coletiva. Quando eu coloco alguma coisa, eu estou pensando sobre aquilo. Muitas vezes eu não sei a resposta. Será que eu estou vivendo dessa maneira corretamente? Porque eu quero que você lê e você pense. Eu penso, cara. Eu quero que eles leem e eles pensam. Todo dia eu penso. Entendeu? Essa é a minha ideia. Às vezes você fala alguma coisa, eu vou lá e posto. Eu ajudo. Cara, isso aqui é forte, cara. Eu quero dividir com aquelas pessoas que estão comigo ali, entendeu? É o Bernadinho oficial. Mas assim, eu... Às vezes, ah, fazer um podcast, fazer um... Eu queria, talvez, uma das coisas que eu vá desenvolver um projeto é muito sobre liderança. Perfeito. Sobre liderança, entendeu? Então, ter alguma coisa muito voltada para a liderança. E aí, trazer grandes líderes para falar na área do esporte, do empreendedorismo, das grandes empresas e tal. Pessoas que tenham experiência. Que a gente possa conectar esporte, negócios, mundo corporativo, vida, área militar, o que é que seja. Área da política. E eu não quero aqui entrar de forma alguma em viés, o que é que seja. Mas empreendedores, gente bacana que tem ali, que querem... Temos que ter pessoas que têm. Nós somos pessoas que... Política faz parte da nossa vida. Sim. Trazer pessoas, debater. E o que é mais importante, que a gente mantenha sempre aberto a questão do debate. Tem pessoas que podem, de repente, eu não concordo com o que o Joel disse. Ótimo. Que as pessoas possam me discordar e me fazer pensar. Não é verdade? Que a gente esteja aberto a isso. Que a gente não desqualifique a pessoa que pensa diferente. Quantas vezes você admira alguém e que tem um pensamento que é um pouco diferente do seu. Você fala, poxa vida, qual deveria ser o nosso mindset? Por que aquela pessoa que eu admiro tanto pensa de forma diferente? Esse deveria ser o nosso mindset. E não dizer, poxa vida, o cara pensa daquela maneira. E a gente vive um momento um pouco assim. O Ray Dalio, no livro Princípios, ele fala isso. Ele diz assim, um caminho para tomar decisões melhores. Ele fala assim, encontre alguém que discorda de você e vá fundo. Por que que essa pessoa discorda de você? O que tem ali? Ray Dalio, princípios, princípios, ou seja, porque esse aqui norteia os princípios. Por que que aquela pessoa discorda? Vai fundo, vai fundo. Ou aquela pessoa vai te mostrar que o seu pré-conceito daquilo não era correto. Que bom, aprendi algo novo. Deveria ser assim. Ou seu ego está impedindo você de aprender. Exato. Ren Holiday. Ah, tem como. Afinal da história, tem ego envolvido. Sim. Entendeu? Abra. E pense, caramba, por quê? Ou não. Através da reflexão, você reforça a sua ideia. Sim. E você debate, você argumenta, você tal, e aquela pessoa pode, de repente, mudar. Sim. Né? Então. Ray Dalio, ele fala assim, ó. Erro mais reflexão é igual a progresso. Então, errou. Errou. E ele fala o erro como dor. Pain. É. Pain plus reflection. Isso. Porque o erro gera uma dor em você. Isso. Perdão é dor. É dor. Perdão é pain. É pain. Porque dói. Doeu. Mas refletiu, você vai progredir. É progredir. É isso. É isso. É pain, não é verdade. Pain plus reflection. Dor mais reflexão. Porque se não tiver reflexão, cara. E de um modo geral, o que nos faz refletir, é a dor. Porque a vitória, o êxito e tal, você vai. Você vai no automático. E não é bom. As maiores mudanças, eu acho que das nossas vidas, não é verdade? Foi a dor, cara. Eu faço sempre essa pergunta. Você vai lá falar para a galera hoje. Pergunta para eles. Pensem no momento da vida de vocês que vocês têm aprendido muito. Pensem. Dá dez segundos para a galera pensar. Puxa vida, naquele campeonato eu aprendi muito. Puxa, naquela decisão lá que eu aprendi muito. Naquela empresa, naquele momento. Puxa vida. Pensaram? Quantos de vocês pensarem no momento que traz algum tipo de desconforto? Se faz pensar numa dor qualquer? Uma frustração. 99% vai dizer que foi um momento de dor, de frustração, uma meta não alcançada, uma derrota que fez você crescer. Não existe crescimento acompanhado de conforto. Você quer melhorar a sua performance? Não tem que gerar algum desconforto. Quer melhorar a sua vida? O desconforto de abrir mão de um trambolho. Não é desconfortável? Para caramba. Até então, esse trambolho estava tão identificado com ele. Parecia que... Não está ali, é desconfortável. Tirar dali. Ah, parar de procrastinar não é desconfortável? Sim. Cara, que podcast. E a gente... Uh, a gente já está na... No aquilo que a gente combinou. Exatamente. Bernardinho, última pergunta para a gente fechar. E que para mim foi... Putz, isso aqui foi... Como se... Eu estou na piscina. Eu estou no balé aqui. Eu estou na quadra. Você está na quadra. É, no balé eu não estou, né? Ele fez nada sincronizado. Ele veio na tação. Eu estou só se for o balé na água. Se você pudesse... Dar uma mensagem para todas as pessoas do planeta Terra. Vai chegar. Vai chegar. Em todos os canais de comunicação dela. Celular, televisão, outdoor, revista. Não importa. Vai chegar. Vai chegar traduzido. E vai ser assim... Eu, Bernardinho, estou falando isso para você. Para sete bilhões de pessoas. Que mensagem seria essa? Uau. Pesado, né? Pesado. Tem duas coisas que me vêm em mente. Claramente. Primeiro é o seguinte. Para todo mundo. Vamos treinar a nossa disciplina. Aí é uma coisa muito individual. Poxa, cada um. Se eu for um pouco mais disciplinado na minha vida... Eu falo sobre isso. Melhorar os meus hábitos. Pequenos bons hábitos incorporá-los. E aí, e tal, e tal. Isso vai gerando, né? Melhorando aqui. Eu vou melhorar. E eu sou de um esporte coletivo. E empreender é um esporte coletivo. Viver. É um ato coletivo. Que todos nós, sete bilhões de jogadores... Entendamos que nós somos parte de um time. Chamado raça humana. Somos parte de um time. Vamos nos entender como parte de um time. Consciência coletiva. O que eu faço que afeta o outro? Que impacta sobre o outro? Disciplina que tem a ver com o crescimento individual. Você perguntava a qualquer pessoa. O que você acha que é o principal atributo de um grande player em qualquer área? Daquele grande empreendedor que você disciplina. Você fala de Warren Buffett. Deixa eu ler antes. Bruno Perreiro e tal. Você conhece alguém que tenha lido mais reports de alguém? Ele lê seis horas por dia de coisas ligadas à atividade dele. Disciplina. Então, se nós desenvolvermos um pouco a nossa disciplina, nosso dia a dia, em relação às coisas da nossa vida. Disciplina no contato com a família, de qualidade, estar ali com os meus filhos, fazer ali. Disciplina em estudar, em trabalhar, em treinar. O que é que é disciplina? E segundo, essa é a questão da consciência coletiva. Meu pai me passou uma mensagem e eu dividi com vocês. Ontem, conversando com o Tiago, eu falei isso. Na vida, três pilares fundamentais. Primeiro, integridade moral. A gente não vai enganar ninguém. A integridade moral tem a ver com os nossos valores, princípios de ser correto, coerente com aquilo. Ética. Moral. Segundo, competência profissional. Temos que desenvolver. Nós vamos ter êxito. Nós desenvolvermos a nossa capacidade de realizar algo, de fazer. Então, a competência tem a ver com o trabalho, com o estudo, com tal, para você dizer que lá. E o terceiro, solidariedade social. Olhar para o lado. E você fala, poxa vida, eu peguei o avião, fui para cá, fui para lá. E aí, a pessoa, ah, Brasinho, qual é o teu cachê? Não, não. Faz a doação para eu compartilhar para o instituto, que é levar. E aí, eu sempre falo isso, a generosidade de JJ. Vocês foram muito generosos com a gente. E assim, eu tenho lá dois mil e três crianças, e tal, e você sabe, eu não, que ralava. Eu ralo, eu corro atrás, todo dia. Essa generosidade é que me faz, cara, quero estar do lado de pessoas generosas, do lado de pessoas que se doam de verdade, de verdade. Então, a mensagem seria essa. Individualmente, vamos pensar na nossa vida, disciplinar um pouco o nosso. O que é importante? Tem que focar nisso. O que a gente controla? Focar nisso. E depois, esse entendimento que nós somos um time. E que a gente tem que trabalhar por esse time. Nós somos apenas um pequeno jogador num time de sete bilhões de pessoas. Mas se cada jogador fizer um pouquinho mais a sua parte, esse time vai brilhar. E é por aí. Excelente. mestre. Irmão, obrigado. Hoje foi um dia muito especial pra mim. Pra mim também, sempre. Muito, 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 muito obrigado pela sua presença e por essa generosidade em falar com a gente aqui. Ah, pra mim é um prazer sempre. Uma honra toa. Estar aqui com vocês e respirar essa energia pra mim é incrível. Então, estamos juntos. Hoje o dia já começou melhor. Galera, esse foi mais um episódio do JJ Podcast. Comenta, compartilha se você está vendo no YouTube. Se você está ouvindo aí no Spotify, compartilha também com as pessoas porque vai ajudar muita gente. Grande abraço, galera. A gente se vê no próximo JJ. Tchau. Obrigado, obrigado.